Está aí mais uma luta para o Campeonato Paulista 2013 no Clube Guarani, do técnico Adilson. Está aí Graziella Souza de Jesus, representando a cidade de São José dos Campos. Está aí Graziella Souza de Jesus, representando a cidade de São José dos Campos. Está aí Graziella Souza de Jesus, representando a cidade de São José dos Campos. Está aí Graziella Souza de Jesus e a menina da Força Jovem, de Capacete Azul. Obrigado. 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 Iam me motivar aqui a apostar a luta de vocês, né? Primeiro round, foi embora. Vamos aí para o segundo round, assim determina a árbitra rosivolante. Tranquilo, aí na arbitragem. Clube de boxe Guarani, em São Paulo, onde o Cido, o professor de boxe, dá aula. E aos sábados tem sparring aí no Guarani. É só falar com o Cido lá e marcar lá que serão bem recebidos lá, como todos os sábados, né? Grandes boxeadores estão lá indo fazer sparring. Isso é bom que o boxe não para, né? É só falar com o boxe não para, né? E aí Não. E aí É só falar com o boxe não para, né? Um, vamos lá com o boxe não. Abriu uma contagem protetora para a menina aí da força jovem, a certinha, a árbitro. A Grazielli está melhor na luta, né? Dá para se ver. Mas a menina da força jovem é guerreira, não existe não. Outra contagem protetora. Ela quer continuar. Resolveu terminar a luta, a Rose. E viu que a menina não teria condições de continuar, né? Muito nova ainda, no boxe. A Grazielli saiu vencedora, até o Adilson técnico, São José dos Campos. São José dos Campos, Grazielli de Jesus, foi a campeã. Parabéns para a menina da força jovem. Está aí os cumprimentos dos técnicos. A vencedora foi a Grazielli. A vencedora foi a Grazielli.